olá tudo bom eu sou queres tom alves seja muito bem vindo ao meu canal eu sou músico produtor musical e também sou programador de teclados arranjadores atualmente estou prestando serviço pra amar musical do brasil como programador profissional certo pra quem não sabe já faz um tempo é que a amarra vem é disponibilizando pecs de ritmos né então você pode entrar que maravilha você pode entrar lá no site da yamaha nesse que eu vou deixar a descrição aqui pra você pode entrar lá baixar os seus pecs colocar está lá no seu teclado a só lembrando que é pra toda a linha sx tá bom sx 600 700 sx 900 e genus você pode baixar o conteúdo está lá no seu teclado e se divertir a dessa é muito bom conteúdo os ritmos são fantásticos sertanejo forró tem axé tem até brega então o último trabalho que nós fizemos aí foi o brega brasil fantástico esse tec que eu fiz espero que vocês gostem tá bom quem quiser dar uma conferida também no dia que eu estive lá na yamaha no dia do lançamento na live vou deixar aqui na na bio aqui pra você entrar lá e dá uma curtida na live foi muito bacana participar mandar um abraço com o amigo leandro muito obrigado pelo convite tá bom estou aqui hoje pra demonstrar um dos ritmos do pec brega brasil tá bom espero que vocês gostem aí tá bom do conteúdo então eu vou tentar apresentar também aí é nos próximos vídeos é tocando nos outros ritmos tá bom espero que vocês gostem dessa demo quem gostar e fortalece no like para ajudar o amigo clérison aqui tá bom compartilha com seus amigos tá bom comenta aí embaixo também tá certo e agradecer a quem amarra sempre pelo carinho pelo convite né pra mim é uma honra realmente é uma grande honra participar desse elenco que é amarra montou pra fazer os os ritmos pra vocês tá bom espero que vocês gostem então muito obrigado por estar aqui no canal tá bom deixa aquele like aí pra fortalecer e vamos ao vídeo um forte abraço ae e aí ae 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal